Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição você vai ver dados do relatório de perdas referente à maior calamidade climática que atingiu o Rio Grande do Sul mostram que mais de 206 mil propriedades rurais foram afetadas pelas enchentes. Apesar das grandes perdas com as chuvas e enchentes, algumas feiras continuam sendo realizadas em Porto Alegre. Em Ijuí, região noroeste do estado, feira itinerante será uma oportunidade para as agroindústrias comercializarem a produção. Em Gramado, os tradicionais pães e cucas também estão chegando a quem mais precisa, com um gesto de carinho e solidariedade. Inspeciona RS realiza treinamento para aplicadores de agrotóxicos. Setor de classificação e certificação da Emater entrega alimentos. Na região do Alto Uruguai, uma família cedeu uma área na propriedade para instalação de unidade de referência tecnológica com cultivares de mandioca e batata doce. E a batata doce é o ingrediente principal da receita da semana. As chuvas extremas desde o final de abril causaram danos por inundações e deslizamentos em boa parte do território gaúcho. No meio rural, mais de 206 mil propriedades foram afetadas, com perdas na produção e infraestrutura. Esses dados são do relatório de perdas referente à maior calamidade climática que atingiu o estado, divulgado pelas Secretarias da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e Secretaria de Desenvolvimento Rural. O relatório apresenta uma análise detalhada dos impactos das chuvas e cheias extremas ocorridas no Rio Grande do Sul. Os dados foram apurados pela Emater Ascar no período de 30 de abril a 24 de maio de 2024. São dados bastante consistentes, a Emater fez um recorte de 456 municípios que foram afetados, talvez alguns a mais de vão surgir nos próximos recortes, nos próximos levantamentos, em que a agricultura, agropecuária, o setor rural como um todo, nesses municípios, desde graus severos, principalmente nos municípios do Vale do Itacoari até graus mais brancos, enfim, os agricultores foram atingidos, mais de 206 mil estabelecimentos, mais de 206 mil propriedades, que em diferentes graus de sistemas de produção animal e vegetal foram atingidos. Segundo o levantamento, 9.158 localidades foram atingidas no Estado. Mais de 4.500 comunidades rurais enfrentaram problemas de escoamento de produção. O número de propriedades atingidas chegou a 206.600. Quase 20 mil famílias rurais tiveram suas construções e instalações afetadas. Mais de 34 mil famílias ficaram sem acesso à água. 4.500 fontes foram contaminadas. Na cultura de grãos, foram mais de 48 mil produtores afetados. Na soja, as perdas chegaram a 2.700.000 toneladas de quase um milhão e meio de hectares atingidos. A cultura da soja, que é a área mais cultivada de grãos do verão, 6,68 milhões de hectares cultivados na safra 2023 e 2024. A época da instalação da calamidade, então no início do mês de maio, ela estava com 76% da área colhida. E à medida que a calamidade avançou, que o mês de maio avançou também, algumas frações evoluíram para cultivo, mas é importante referir que uma grande parte da cultura foi assegurada e também dentro da calamidade foi possível colher boas frações. É claro que com avarias também, as partes finais de lavoura que restam por colher, sim, com bastante prejuízos e certamente lavouras com perdas também. Mas um resultado que garante uma boa safra para o Rio Grande do Sul da soja. Na fruticultura, 8.300 produtores foram atingidos e na oleiricultura, 8.000 produtores. No setor de hortaliças, hortigrangeiros, a oleiricultura, ela foi um sistema de produção que foi bastante impactado por ser um sistema de cultivo que ele é mais propenso, ele é mais vulnerável às intempérias, especialmente no momento que aconteceu, principalmente a região do Vale do Caí, a região do Vale do Itacoaí, a serra e de um modo geral os cultivos de hortaliças, principalmente folhosas, foram bastante atingidos. Mas não dá para falar em desabastecimento. A oleiricultura, ela tem uma capacidade de resiliência e de restabelecimento bastante rápido, embora sim, foi bastante prejudicado o setor. E nas próximas semanas, nos próximos meses, aí é um setor que se recupera muito, muito rapidamente também. Em Canoas, no bairro Mato Grande, próximo à rodovia 448, o produtor Olmir, mais conhecido como o Seu Chico, sofreu graves prejuízos com as enchentes. Onde a água passou, o cenário é de destruição. Só para vocês terem uma ideia, aqui ficavam as estufas com a produção de hortaliças. Aqui tinha o cultivo de tomates e aqui é o meu outro lado também, cultivo de mais hortaliças a céu aberto. E aqui a gente vê mais ou menos até onde a água foi aqui nessa marca. Através dessas folhas secas aqui, dá para ver que tudo isso aqui ficou embaixo da água. Então, aqui nessa área dessa região de Canoas, no bairro Mato Grande, é a nossa área tradicional de produção de olerícolas, de hortaliças. Canoas tem uma parte de produção de grãos também, de arroz, de soja, que todas sofreram impacto nesse momento com essa tragédia, essa devastação, com a inundação da área. Então, conversando aqui com os produtores, não tinha relatos de ter acontecido uma inundação desse porte nos últimos anos, aqui com a seção da enchente de 41. Então, aqui esses produtores trabalham com hortaliças, o mercado principal é a ceasa, abastecimento. Diversas culturas, agora a gente estava entrando nas safras das culturas de outono e de inverno, né? Quase todas em período já de colheita, né? Então, a gente vê que não sobrou mais nada na área, né? De produção. E ele tinha uma grande diversidade, né? Diversidade de olerícolas, né? De hortifruti. Então, como a gente viu, realmente, tu falou, não sobrou nada, né? Qual é a situação agora, né? E a perspectiva, né? Do produtor também e da Emater, né? Para esse trabalho de reconstrução. Sim, nós estamos conversando agora com o grupo de produtores, né? Vendo a possibilidade dessa reconstrução de solos, né? De fertilidade, de um manejo inicial. A ideia deles é retomar, né? As atividades logo que possível, porque para a geração de renda da família, né? Que no momento que, além da produção, acabou perdendo também seus bens pessoais, né? Então, a ideia deles é a reconstrução, né? Desses espaços, novamente, né? E como é que estão, assim, os incentivos, né? Dá para falar, assim, dos recursos, né? Até agora, o que que eles tiveram, né? De novidades, o que que eles vão ter, assim, para reconstruir? Então, a gente já teve alguns aportes financeiros vindo do governo do estado, né? Através dos PICs, do reconstruir, né? Estamos negociando aqui, junto com a gestão municipal, a possibilidade de uma ajuda direta agora na questão de reconstrução de solos, né? Tiveram ajudas, auxílios bem emergencial mesmo, às vezes, a cesta básica, né? Já que acabou perdendo todo esse fomento e linhas de crédito, né? Um pouco mais facilitadas, né? Do governo federal via Pronaf, né? Isso aqui é o espaço da câmera fria, né? Que com a enchente, ela levantou, né? Saiu do lugar e transbordou, né? Encheu de água, né? E descolou aqui da parede, se movimentou, né? Estava ligada também, ela é em uso, né? Deles. E aí, vamos ver os estragos agora, né? Como é que vai ser quando conseguir recuperar ela. Não sabe ainda se consegue recuperar. Ainda não sabemos se consegue recuperar. E como é que é pra vocês voltar aqui, né? E ver tudo isso que aconteceu? É, tem que ter coragem. Se não tiver coragem, a pessoa... Mas vamos fazer o que? O que a gente sabe fazer é plantar, né? Vamos plantar de novo. Vamos tentar de novo, né? Vamos tentar plantar de novo, né? De um jeito ou de outro, né? Não vamos ter que plantar. Nas redes sociais, dá pra ver a diversidade de alimentos que eram produzidos e comercializados pela internet, através da feira online e também para a merenda escolar do município. A feira online, através da internet e a gente fazia seasa, né? E entrega no mercado pra ir pra região também, né? E é o senhor com os filhos, é isso? Na verdade, é cada um, cada um tem o seu setor. Eu tenho o meu setor e os filhos, cada um tem o setor deles, né? E tem uma previsão, assim, uma ideia de quando vão começar e que vão conseguir plantar de novo? Tudo depende agora também do tempo, né? Porque tá que é um lodo aí as terras, né? E depende de dar uma enxugada pra máquina entrar e preparar, né? Daí a gente não tem... Gostaria que fosse amanhã, né? Mas não tem como, né? Tem muita água ainda nas chácaras, né? Como é que fica o coração de produtor? Fica praticamente acabado, né? Mas temos que tirar alguma coisinha do fundo e sair plantando de novo, né? Muita força pra reconstruir. Muita força. E como vimos, a catástrofe climática no Rio Grande do Sul afeta milhares de pessoas e entre essas estão centenas de famílias de agricultores familiares. No meio de toda essa tragédia, os bancos estão adotando medidas para amenizar o sofrimento dos produtores gaúchos. No município de Silveira Martins, na região de Santa Maria, o produtor João Nilo se dedica à produção de soja, milho e ao turismo rural na propriedade. Aqui na propriedade, nós trabalhamos com o turismo rural, a plantação de soja e de milho. E fomos muito atingidos com essa chuvarada que teve, né? Essa catástrofe climática. E nós temos que recompor o nosso solo, que foi muito afetado, né? E também recompor as avarias que houveram aqui na propriedade para nós começarmos a voltar com o nosso turismo rural, né? Então, o entorno da casa foi muito danificado, né? E também a lavoura. Na época, na hora do plantio, não sei até, a gente tem que se contactar com a nossa amiga Catiúli para ver o que nós devemos fazer para conseguirmos plantar novamente. Temos uma produtividade muito boa na soja, que foi corrida agora, uma semana antes da chuvarada, com 72 sacos por hectare. Só para vocês verem que produtividade nós tivemos. Assim como o João, os produtores que tiveram perdas nas propriedades e que possuem financiamentos podem renegociar os passivos de crédito rural. Os produtores rurais que tiverem as suas parcelas de vencimento do crédito rural entre 1º de maio e 14 de agosto, eles poderão prorrogar essas parcelas até para pagamento em 15 de agosto desse ano. Essa adesão, ela não vai ser automática aos produtores rurais do Rio Grande do Sul, mas eles podem procurar as agências bancárias para aderirem a essa prorrogação. Também parcelas de investimento relacionadas à cultura do milho, da soja e do leite também poderão ser os seus vencimentos prorrogados, só que essa adesão também tem que ser feita até 31 de maio. Também ficam prorrogados por seis meses os vencimentos da DAP, Declaração da Petidão Pronaf, hoje CAF, Cadastro da Agricultura Familiar, que tiveram seus vencimentos dentre 1º de maio a 31 de outubro de 2024, os produtores terão direito a seis meses de prorrogação. O que a gente recomenda é que os produtores que têm essa possibilidade de fazer essa renovação, que o faça, porque a TAP é um caminho para acesso às políticas públicas do Agricultura Familiar. O produtor mostra que o solo também foi muito prejudicado pelas chuvas. A gente tem que ver, fazer uma curva de nível lá em cima, que já tinha, ela desmoronou agora, e daí também, daí a água correu aqui e está saindo aqui. Aqui é a nossa propriedade, nós temos a parte de lavoura e também, para cá dá para ver, que é de turismo rural, onde foi bastante afetada a decorrência dessas chuvas, né? Então, até a produtividade, que deu 72 saques por hectare agora esse ano, nós havíamos colhido uma semana antes dessa chuvarada que deu. Só que ficou muito comprometida a nossa terra, até dá para ver ao fundo as imagens aqui, ficou tudo com areia, ó. Então, nós vamos ter que fazer uma recomposição, falar com a doutora Catiúlio aqui para nos dar esse aval, que há 20 anos ela nos dá esse aval, né? E a parte do turismo, a gente tem que fazer uma reconstrução. Então, a importância desses créditos para nós retomarmos a nossa vida, tanto na parte da agricultura quanto no turismo, é de extrema importância, tá? Então, só que teria que ser um juro zero, né? E um prazo maior para a gente recompor tanto o turismo, que é o nosso caso, e também a lavoura. As águas que inundaram as terras e que levaram quase tudo, não levaram os sonhos e a fé, que permanece inabalável. O que aconteceu com a cidade, já que era um rio e a capelinha firme e forte, nem uma árvore está ali em cima dela, né? São Francisco sempre abençoando, né? Temos várias e várias portarias de prorrogação dos débitos, né? Dos agricultores, e esses são daqueles financiamentos que estão acontecendo, que estavam acontecendo, quando os vencimentos aconteceriam nessa sequência, né? Então, teve uma prorrogação desses débitos. O que a gente gostaria de ressaltar agora é uma medida, uma portaria 835, que traz recursos para novos investimentos, para a Pronaf e para a Pronamp, onde os agricultores vão ter uma subvenção nesses projetos. Do Pronaf, até 30%, e tem uma diferenciação para aqueles municípios que têm estado de calamidade e decreto de emergência. A mesma coisa é o Pronamp, né? Um percentual diferenciado, 25%, um diferencial para os municípios que têm estado de calamidade e emergência. Uma coisa que a gente gostaria de destacar é que, nesse momento, né? Esse crédito para investimento, ele é um crédito para aqueles agricultores que tiveram perdas de mais de 30% na infraestrutura produtiva. E infraestrutura produtiva, se fala-se, solos, máquinas, equipamentos, galpões, que, de alguma maneira, comprometem o processo produtivo. E os nossos escritórios, no estado todo, estão prontos para atender os agricultores nessas novas demandas. Então, os nossos escritórios, os nossos técnicos, eles estão prontos para todos os municípios que, hoje, no estado, são mais de 400, que têm demandas, para agricultores que têm demandas específicas para investimentos novos, né? Para dar todo o apoio, fazer o acompanhamento, fazer o planejamento e tal para esses novos acessos. Nos municípios onde teve estado de calamidade, né? Que teve mais severo, não é necessário laudos, mas os municípios em estado de emergência, sim. Então, os nossos colegas estão aptos a fazer os seus laudos para encaminhar esses projetos novos para os agricultores. Depois do intervalo, em Ijuí, região noroeste do estado, feira itinerante será uma oportunidade para as agroindústrias comercializarem a produção. Em Gramado, os tradicionais pães e cucas também estão chegando a quem mais precisa, em um gesto de carinho e solidariedade. E Inspeciona RS realiza treinamento para aplicadores de agrotóxicos. Nós já voltamos. E apesar de todo esse cenário após as enchentes em Porto Alegre, as feiras continuam acontecendo. Na Feira Ecológica do Menino Deus, consumidores continuam adquirindo produtos direto dos agricultores. Do produtor direto para o consumidor. A Feira Ecológica do Menino Deus mantém a tradição na capital gaúcha há 29 anos. A feira tem um caráter particular, porque é um espaço pedagógico, né? Recebe muitas escolas e recebe também muitas universidades brasileiras e do exterior para fazer pesquisa sobre alimentos saudáveis. As enchentes que atingiram o Estado trouxeram impactos a todos, de forma direta ou indireta. A feira também sofreu um impacto climático. As plantas ficaram num processo de apodrecimento, podemos dizer assim. E isso tudo foi, lavouras inteiras foram perdidas. E solos inteiros foram levados, solos férteis, eles foram perdidos. É um processo muito difícil, é um momento assim muito difícil de conviver com essa novidade, assim. É uma novidade muito dolorosa. Vai custar muito para recuperar. Normalmente, a feira conta com cerca de 25 bancas. Nessa semana, apenas 12 estiveram presentes. Após algumas semanas sem poder comercializar na feira, esse produtor de Nova Santa Rita conta os prejuízos que tiveram. Foi muita chuva e a gente perdeu mais de 80% da produção. Hoje a gente está vindo na feira, que é o ganha-pão da gente, que é onde a gente tira o sustento para a gente se manter a família. A gente tem três famílias que dependem diretamente da propriedade. Então, a gente tem que tentar comercializar os produtos da gente para a gente conseguir manter a família. Sandino está na quarta geração de produtores na família. Meu avô trabalhava com agricultura, o pai partiu dali também. E eu quis seguir os passos do pai, que é tocar agricultura e seguir fazendo com o que a gente gosta, o que a gente ama. A feira ecológica do bairro Menino Deus segue sendo realizada nas quartas-feiras, a partir das 11h30 da manhã e no sábado, a partir das 7h da manhã. Uma oportunidade para os consumidores seguirem comprando direto do produtor. A gente tem uma comunidade fidelizada. As pessoas que comparecem para uma noite estão aqui em busca de saúde. E esse é o espaço, um território que precisa ser preservado, um território histórico. E eu sempre, esse é um bordão que eu uso sempre, que o bairro Menino Deus é o único bairro do Brasil que tem duas feiras orgânicas durante a semana, quartas e sábados. Então, é uma benção, não é? Eu acho que Porto Alegre nós temos uma virtude que pouca gente tem consciência dela, né? Nós temos no entorno de Porto Alegre muitos produtores que produzem alimentos que formam o que a gente chama de uma cadeia curta de alimentação e conseguem mesmo, apesar dos pesares, inclusive quando teve a guerra dos caminhoneiros, as feiras continuaram ocorrendo. E isso aí se coloca em uma perspectiva de soberania e segurança alimentar, que é uma coisa fundamental. Eu acho que todo o apoio que é possível através da Associação Agroecológica para esses agricultores vai ser fundamental para passar esse momento. Muitos perderam a área, inclusive os produtores aqui de Eldorado não estão na feira hoje. A gente sabe que Eldorado ficou praticamente 80% debaixo da água. Alguns perderam tudo e estão se reestruturando novamente. Apesar de tantas perdas, a expectativa é de superação e o sentimento de esperança. Olha, em 90 dias nós vamos estar com a feira funcionando a pleno vapor, né? E isso lida com a esperança, né? Lida com essa capacidade do sonho que vai ser superado esse momento que é dolorido, assim, um momento muito dolorido. É um recomeçar, né? Tentar produzir de novo. A gente, desde que parou as chuvas ali e mesmo a lagada, a gente começou a plantar, limpar o que tinha para tentar renovar, para tentar voltar à produção, né? Então a gente tem que tentar produzir, dar o nosso melhor para tentar ter produção, né? E trabalhar em dobro, né? Para conquistar de novo. Um seminário realizado em São Martinho, no Noroeste Gaúcho, destacou o milho como o principal alimento na produção de leite. O seminário também destacou o trabalho das mulheres rurais na produção da silagem de milho. É outono no Rio Grande do Sul e o plantel leiteiro pasta nos piquetes, trigo, tífton e aruana. Mas não é só isso. A jovem produtora de leite vai até o silo e retira a quantidade necessária para completar a refeição dos animais. O milho está na dieta das vacas todos os dias, duas vezes por dia. é uma das principais tanto na forageira como o grão, que também é moído para a quireira e é misturado com sais. Até chegar na silagem, Rúbia se envolve com todas as outras fases da produção de milho. Eu e meu pai, na verdade, lidamos nessa parte mais do milho. Só eu e ele praticamente para a planta e para depois corte. Então é ajustado bem as facas e coisa para ter uma boa picagem, boa para o padrão, não muito esparelho. Então elas conseguem ir bem. Nesta outra propriedade rural de São Martinho, o milho também é essencial para a silagem que alimenta o gado de leite. Também aqui, uma mulher está envolvida com a produção. O milho traz hoje muito mais fonte de proteína, de amido, de matéria seca para a propriedade do que só o pasto comporta. Então hoje a gente consegue tratar mais animais na propriedade porque elas vão suprir a necessidade que está faltando na vaca. Ela vai suprir com a parte da silagem. Então hoje a gente produz o pasto e a gente produz o milho para suplementar. Porque na verdade a base tem que ser o pasto e o milho e a suplementação. Então nesse ponto o milho agrega a propriedade com muito mais valores até para a gente economizar na ração porque o milho contém muita coisa que a ração não precisa. Nós temos aqui 11 hectares de terra no total na propriedade e hoje nós ocupamos 6 hectares da propriedade para a produção de milho. Safra e safrinha. Com a ajuda de um aplicativo Sabrina faz o controle reprodutivo do rebanho. Eu tenho um aplicativo da Embrapa que eu ocupo para fazer a parte da reprodução das vacas. Que eu controlo melhor a roda da reprodução que é a parte que a gente ocupa para cuidar quando uma vaca está no cio, quando uma vaca vai parir, quando tem que secar. A vaca que precisa fazer a inseminação de novo. Essa parte toda eu tenho no aplicativo do celular. Tenho no papel, na planilha também, mas eu tenho na parte do telefone por causa da acessibilidade. É muito mais fácil às vezes para registrar um cio de uma vaca ou de uma novilha. E para também controlar quando tem uma vaca que precisa secar para a parte, o aplicativo me avisa. Já o controle alimentar varia conforme a produtividade do rebanho. A parte da alimentação a gente faz conforme está a execução da ordenha e conforme a litragem das vacas que a gente analisa a cada mês em um período normalmente a cada mês para começar a impor mais ração ou diminuir. Porque a vaca tem um período de lactação maior e menor. Então, conforme ela vai diminuindo a quantidade de ração a gente também diminui. O dia a dia de Rúbia e Sabrina na propriedade rural foi um dos temas deste seminário regional sobre silagem de milho realizado em São Martino. O seminário debateu o papel das mulheres rurais na produção de milho e de leite. A mulher, ela tem, sempre teve um papel fundamental na questão da manutenção das sementes. Então, hoje aqui, nesse evento que traz essa abordagem da cultura do milho, a gente tem que refletir sobre a dimensão da ação feminina nesta atividade. O controle da cigarrinha, inseto que dissemina bactérias que causam doenças no milho, também foi debatido no seminário. Este professor da Universidade Federal de Santa Maria, especialista em nutrição e alimentação, mandou um recado aos produtores que pensam em reduzir a área de milho por causa da cigarrinha. Não é uma boa estratégia porque nós não temos uma silagem ainda que se compare ao milho. Nós temos no inverno, no Rio Grande do Sul, outras culturas, mas o milho ainda acaba sendo a melhor cultura pensando em produtividade animal. Sobre a tragédia ambiental que alagou o Vale do Taquari, uma das regiões que mais produz leite no Rio Grande do Sul, o professor da UFSM diz que é o momento de valorizar o produtor de leite. Nós devemos pensar que o produtor de leite não precisa ser mais valorizado, mostrando para ele que a produção dele por hectare se equivale, nós temos estudos da Universidade Federal de Santa Maria, que se equivale a 110 sacos de soja por hectare. Então, valeria a pena ele pensar em produzir melhor, porque ainda é a cultura que mais leite por hectare. O milho encilado, a cilagem de milho, é um grande fornecedor de alimento para as vacas mergueiras. E também o milho, a seleção genética, o melhoramento do milho possibilitou melhorar esta qualidade de alimento para a vaca, porque a vaca não consegue aumentar muito o volume de alimento consumido. Então, melhorando o milho, melhorando a cilagem, nós vamos melhorar a produção de leite. Com milho, gestão e a determinação dos produtores, a produção de leite se mantém importante no Brasil. Em prol das agroindústrias gaúchas, Ijuí, na região noroeste do estado, anuncia que irá criar uma feira itinerante. A Fecolônia será uma oportunidade para as agroindústrias venderem a produção, já que o calendário de feiras no estado foi suspenso por causa das enchentes. As enchentes que atingem o Rio Grande do Sul há mais de um mês suspenderam o calendário de feiras no estado. Da noite para o dia, os proprietários de agroindústrias ficaram sem ter para quem vender. O estoque de produtos coloniais corre o risco de se perder dentro das agroindústrias familiares. Para diminuir o risco, esta comissão formada por representantes de agroindústrias, Prefeitura de Ijuí e Ematerascar decidiram criar uma feira itinerante. A feira estadual de agroindústria colonial ou Fecolônia irá começar por Ijuí. Em virtude das enchentes em outros locais, nós tivemos o cancelamento dos eventos. Então, nossos produtores aqui de toda a região têm esses produtos, já têm a sua frequência de comércio e nós precisamos criar eventos para isso. Então, a reunião teve esse objetivo. Nós criamos aqui um calendário para ter mais ou menos um evento por mês na região, que é um espaço novo que nós estamos criando a partir da ideia da Fecolônia, de expor os produtos coloniais no sentido que as pessoas, tanto da cidade como do interior, podem comercializar, podem usufruir desses produtos que têm muita qualidade e muito nome aqui no nosso município e em toda a nossa região também. Tivemos o contato hoje aqui com a Prefeitura de Ijuí e teremos também contato com prefeituras de outras regiões. Já temos um pré-calendário de discussão e os municípios que a gente vai entrar em contato para oferecer a Fecolônia para esses municípios. Olha, eu acredito que isso é uma excelente ideia porque a gente está vivendo aí uma situação meio fora do acostumado e onde a gente está indo buscar futuras comercializações, onde a gente consiga colocar o nosso produto, onde possa agregar um pouquinho mais de valores, onde dá a sustentabilidade dentro da nossa propriedade. Em Gramado, os tradicionais pães e cucas feitos por agricultores e tão apreciados por turistas e pela comunidade nesse momento também estão chegando a quem mais precisa em um gesto de carinho e solidariedade. Mais de 3.500 unidades já foram distribuídas nas cidades atingidas pelas enchentes e para as famílias nos abrigos de Gramado. E enquanto houver necessidade, a cada semana continuarão sendo feitos 450 pães e cucas para a doação. Nós estamos aqui organizando essa ação aqui em Gramado junto com as associações dos fornos, as duas associações dos fornos de Gramado e da Várzea Grande juntamente com a Prefeitura, a Emateri e mais todos os apoiadores, doadores que estão nos ajudando nesse momento onde estão sendo elaborados pães e cucas aqui nos fornos tanto aqui do centro quanto na Várzea e esses produtos estão chegando ao Rio Grande do Sul a todas as cidades aos municípios atingidos pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Obrigatório no país o treinamento para aplicadores de agrotóxicos está sendo oferecido no Rio Grande do Sul pela Emater Ascar e Governo do Estado por meio do programa Inspeciona RS. Nessa semana o programa capacitou agricultores na região noroeste do Estado. Com água no lugar de defensiva agrícola os técnicos da Emater Ascar fazem uma simulação do que ocorre na alvoura. O objetivo é mostrar uma das etapas mais importantes da pulverização a escolha correta do bico. Sob pressão o defensivo agrícola passa pelo orifício do bico e segue uma trajetória e uma velocidade que podem ser alteradas pelo vento e pela temperatura ambiente. Quem erra na escolha do bico de pulverização perde até 50% do produto que pode ser levado pelo vento até a propriedade dos vizinhos. O agricultor precisa cuidar a temperatura que ela deve ser acima de 10 graus e abaixo de 30 graus e cuidar com a velocidade do vento entre 3 a 10 km por hora e umidade relativa do ar superior a 55%. E além disso o agricultor precisa saber a velocidade de trabalho que ele está trabalhando a partir dessa velocidade ele tem que escolher uma ponta adequada ao objetivo que ele quer alcançar e essa ponta então ela tem uma pressão de trabalho que o agricultor precisa definir usando então a calibração do manômetro. Este curso sobre boas práticas de pulverização agrícola foi oferecido pelo Inspeciona RS criado em 2019 pela Ema Terascar o Inspeciona RS já capacitou mais de 14 mil agricultores como estes do município de Ajuricaba para mim a melhor coisa foi a explicação da regulagem do pulverizador agora eu aprendi a fazer coisa certa hoje a aplicação de produtos tanto os convencionais como os hormonais não tem necessidade do agricultor ter medo de fazer o uso deles desde que ele faça toda a tecnologia disponível aplique essa tecnologia e com isso ele não vai ter problema com deriva de produto então não vai se incomodar com vizinhos não vai ter problemas nas lavouras dele vai melhorar a eficiência também das aplicações que normalmente ele faz então seria essa aí a mensagem que a gente quer deixar no dia de hoje no próximo bloco o setor de classificação e certificação da Emater entrega alimentos e como poucas pessoas podem preparar um grande número de refeições a gente já volta Nesta semana foi lançada a segunda edição do concurso Árvores Gigantes que fez identificar os maiores exemplares de diferentes espécies arbóreas nativas do Rio Grande do Sul Na sua segunda edição a espécie escolhida é a erva mate o lançamento ocorreu na Universidade de Passo Fundo Na oportunidade foram plantadas cinco mudas de erva mate representando os cinco polos ervateiros do Estado 2024 será o ano de divulgação do concurso As inscrições e o resultado ficarão para 2025 devido aos eventos climáticos que afetaram o Estado Mais informações podem ser obtidas nos escritórios da Emater Ascara Nunca se falou tanto em solidariedade e talvez nunca tenha se praticado tanto fazer o bem como nesse momento no Rio Grande do Sul A extensão rural tem como prática constante o trabalho em parceria com assistidos e as mais diferentes instituições Não seria diferente agora quando mais precisamos de empatia pelo próximo Buscando unir esforços a Emater está ligando produtores rurais da Grande Porto Alegre que não foram afetados pelas cheias com quem está produzindo quentinhas para desabrigados e voluntários Em Viamão na Grande Porto Alegre conhecemos o produtor Vilmar que produz hortigrangeiros que sensibilizado com a necessidade de produção de quentinhas para os desabrigados atingidos pela enchente está doando parte de sua produção de hortigrangeiros Por que o senhor resolveu fazer isso o seu Vilmar? Há um excedente e em parceria com a Emater a gente não sabe para quem doar então o pessoal da Emater em especial o Gladimir pediu se tinha uma disponibilidade a gente tem a gente sempre tem uma disponibilidade de ajudar as pessoas mas não sabe para quem então se tem alguém que faz esse meio a gente sempre tem alguma coisa para doar para quem precisa ainda mais numa situação dessa de calamidade E a ideia de agregar os hortigrangeiros para complementar as quentinhas partiu de integrantes do sindicato dos empregados em empresas de assessoramento perícias informações e pesquisas e de fundações estaduais do Rio Grande do Sul no qual a Emater tem representação Bom, inicialmente o CEMAP começou a fazer arrecadação nós estávamos atuando numa cozinha nesta cozinha a gente viu que havia uma dificuldade para conseguir produtos vegetais e nós daí começamos então a desenvolver junto com o escritório de via mão inicialmente e começamos a vislumbrar que estava surgindo cozinhas tipo Santa Maria e foi indo e foi indo e aí nós começamos a se dedicar a isso hoje já são mais de 10 cozinhas que o CEMAP está fazendo uma primeira parte de doação e segundo momento a gente liga as pontas entre quem tem a oferta do alimento e as cozinhas para conseguir produto de qualidade e barato para que eles possam oferecer uma marmita de qualidade Vladimir como é que foi juntar o produtor com essas cozinhas solidárias neste momento foi muito gostoso de fazer isso a gente a semana passada foi procurado pelo CEMAP querendo atender essas cozinhas comunitárias com alimento de qualidade e um preço bem acessível porque tudo está sendo dinheiro de doação de vaquinha então nós procuramos os produtores em via mão e uma família específica que são grandes produtores de batata doce tomate produtos orgânicos também se propuseram de atender então estamos já uma semana e meia já fazendo esse trabalho pegando os produtos direto do produtor então está sendo muito prazeroso e é importante isso nós da estação rural fazer essa articulação trazer os alimentos direto do produtor para essas cozinhas para ter produtos de qualidade e fresquinhos para fornecer nas suas viandas e esses alimentos doados ou comercializados a preços baixos são encaminhados às cozinhas solidárias que estão fornecendo entre mil e duas mil quentinhas por dia para comunidades carentes e desabrigados hoje a gente tem produzido em torno de mil marmitas por dia só aqui na cozinha solidária da Vila Barracão mas aqui no estado do Levante Popular da Juventude ele tem construído outras onze iniciativas da juventude para conseguir dar conta dessa crise climática dessa catástrofe que a gente está vivendo hoje e que nos move e que é uma importante a solidariedade nesse momento tanto através de doações quanto pessoas aqui mãos para fazer toda essa comida que a gente tem feito aqui vocês vão receber uma quantidade de hortes e grangeiros qual é a importância desses produtos hoje para essa cozinha funcionar então hoje a gente está com bem poucos legumes aqui é importante porque daí a gente consegue fazer uma comida de qualidade né isso a gente tem a gente tem tentado cada vez mais ser uma uma comida com qualidade para as pessoas que estão nesse momento tão de saúde frágil seja um momento que as pessoas elas estão fragilidade psiquicamente né então a gente precisa ter um alimento que nutra então a gente tem tentado aí fazer uma comida de qualidade para que essas pessoas elas sintam-se de alguma forma afagadas né está sendo muito gratificante aqui a comunidade né todos se ajudando todo mundo unido né dando força daí um grupo vai ali fora e corta os legumes o outro atua aqui nas panelas e está sendo bem gratificante né e o Rio Grande Rural acompanhou também a entrega de 300 quilos de chuchu cenoura e batata doce na cozinha solidária do assentamento Filhos de Cepé em Viamão que distribui até 2 mil marmitas por dia para diferentes abrigos da região metropolitana então estamos atendendo aí pessoas desabrigadas tanto da nossa região aqui de Porto Alegre e Viamão como de Esteio e Eldorado Vocês receberam agora né produtos da agricultura familiar qual é a importância dessa doação para vocês Exatamente é muito importante para nós né a nossa cozinha desde que começou está trabalhando praticamente com todos todos os insumos né para cozinhar de doações né é muito importante quando vem essas doações a gente também recebeu doações de fora do estado né e aqui um agricultor próximo nosso aqui né Silvimar Henque fez essa doação aí já de batata doce chuchu cenouras que ajuda né na complementação do arroz e feijão que é o que sustenta mesmo o pessoal desabrigado mas muito importante né a gente está colocando essa alimentação e orgânica ainda né na nossa marmita é muito importante essa questão tanto nutricional como também social né dessa marmita estar indo com esses alimentos praticamente todos orgânicos a ematera através da gerência de classificação e certificação doa anualmente cerca de 35 toneladas de alimentos para entidades ácido assistenciais nas 22 unidades de classificação do estado nesse momento em que o rio grande do sul está passando as doações foram direcionadas as entidades e grupos mobilizados em preparar alimentos e distribuí-los através de marmitas e em pontos que estejam acolhendo famílias desabrigadas uma segunda leva de donativos de minas gerais chegou ao rio grande do sul no último dia 31 de maio desta vez a carreta organizada pela emater de minas gerais veio até a soledade com doações de roupas calçados cobertores produtos de higiene e limpeza alimentos rações para pets e água todo mundo que participou desde lá de minas pela matéria de lá e matéria daqui então assim a vocês também e assim como é que eu vou dizer dizer o povo vai ter força porque não é fácil a gente também já pegou enxergue lá a gente sabe como é então é triste não é fácil olhar para uma casa não ter mais casa e não ter família então assim pedi a Deus para dar força para nós todo mundo a reajudar e o povo continua ajudando então assim a gente fez a nossa parte de coração os extensionistas gaúchos estão trabalhando na triagem no pavilhão do parque centenário Rui Ortiz os itens serão distribuídos entre famílias agricultoras da região de soledade que foram atingidas por inundações e deslizamentos além de colegas desalojados nós da EMATER do Rio Grande do Sul queremos mandar um abraço caloroso a todos vocês sintam-se abraçados hoje estamos aqui recebendo as doações do povo mineiro e é com gratidão e com muito amor no nosso coração que a gente encaminha essa mensagem a vocês vocês mais do que colegas são nossos irmãos e o que vocês precisarem a EMATER está sempre à disposição contem sempre conosco muito obrigado no próximo bloco na região do Alto Uruguai uma família cedeu uma área na propriedade para a instalação de unidades de referência tecnológica com cultivares de mandioca e batata doce e a batata doce é um ingrediente principal da receita da semana não perca uma família do município de viadutos na região do Alto Uruguai cedeu uma área na propriedade para a instalação de unidades de referência tecnológica com cultivares de mandioca e batata doce o resultado dos experimentos foi avaliado por um grupo de extensionistas da EMATERASCAR e compartilhados com outros produtores em atividade realizada na propriedade localizada na comunidade de linha 3 a família Munar cedeu em sua propriedade duas unidades de referência tecnológica uma com cultivares de batata doce e outra de mandioca nas duas unidades de experimentos foram implantados oito cultivares de batata doce e oito cultivares de mandioca com o objetivo de avaliar a rentabilidade e a produtividade e também de difundir os resultados para os demais produtores na unidade da batata doce os tubérculos foram colhidos pesados avaliados o tamanho sanidade aparência coloração entre outras características a batata doce é um dos tubérculos mais consumidos no Brasil o alimento é uma fonte de carboidrato muito saudável é rica em fibras na área onde foram implantadas as oito cultivares de mandioca foram avaliadas diversas características de cada uma delas produtividade tamanho das raízes sanidade e aparência em relação a mandioca outro ponto avaliado foi o tempo de cozimento de cada uma das oito cultivares esta planta pode ser preparada de várias maneiras desde a simples coxão até pratos elaborados o preparo foi realizado pela produtora Maria Irma Munaro e pela extensionista Gleice Long dona Maria Irma qual é a experiência de vocês ter da senhora da sua família ter aqui na sua propriedade duas unidades de referência para testar as variedades de mandioca e batata doce que vocês comercializam é uma grande unidade uma coisa boa para a população aqui do interior porque tem muita gente que não está mais produzida de mandioca mesmo do interior para comprar na cidade porque ela não cozinha não sei o que mas eu já faz anos que sempre estou contando a gente sempre tem o pessoal mesmo aqui redor pede batata pede mandioca e a gente está conseguindo continuar essa produtividade e a gente começou também a entregar no mercado na cidade e para a escola e agora estão movendo se fosse mais no mercado se colocar porque tem tem bastante assim e a gente está querendo investir também mais nisso daí porque é uma coisa que não dá muito trabalho plantou cuidou e é só comer e descascar e lá daí a gente tem uma câmera fria aqui grande que ela tem e agora que foi tirada para a moça nós vamos pegar vamos descascar e congelar que agora ela está no ponto bom para no inverno o pessoal ter uma mão hidráfia que ele cozinha bem e bem delicioso variedade de nova todas essas variedades que foram testadas hoje aqui a senhora já cultivava ou algumas são novidades para a senhora também? a maioria são novidades principalmente essa vermelhinha que eu estava louca para conseguir mas assim uma ou duas a gente tinha mas é tudo um lançamento aqui para nós aqui eu acho uma região tudo por toda a região aqui é tudo um lançamento é tudo novidade troca para saber para ver mas tem um pé aí que diz que deu oito quilos né que eu não arrancar diz que era uma raiz da maçã que eu fiz bastante as batatas doces foram assadas o resultado e as avaliações dos experimentos foram repassados para os produtores que participaram da atividade os extensionistas rurais Carlos Angonese e Antônio Pandolfo repassaram resultados durante a atividade a gente buscou implantar cultivares de mandioca e cultivares de batata doce né para junto com os agricultores né fazer uma avaliação das possibilidades que essas culturas têm tanto como fonte né de renda para as famílias rurais como também como um alimento de qualidade diferenciada né a gente sabe que o amido da batata doce e da mandioca são possuem uma qualidade diferenciada todos eles servem como alimentos de melhor qualidade né e a gente aproveitou para avaliar as produtividades divulgar esses cultivares a Emater vem ao longo de mais de 15 anos aqui na região avaliando cultivares avaliando produtividade avaliando comportamento avaliando qualidade de raiz né e esse é o objetivo de hoje é então avaliar um pouquinho a campo e posteriormente agora vamos fazer uma degustação com as raízes de mandioca cozidas e também com as batatas assadas né de forma que o agricultor então além de ver a possibilidade econômica que ele possa ver a palatabilidade um alimento de qualidade para ele para a família e para os consumidores de forma geral a atividade encerrou com a degustação dos preparos com mandiocas e batatas doces e a batata doce é a queridinha de quem busca uma alimentação saudável e faz atividade física por ser uma aliada no ganho de massa muscular o consumo desse tubérculo ainda pode diminuir o risco de obesidade diabetes e outras doenças e hoje a batata doce é o ingrediente principal da nossa receita hoje nós vamos fazer uma receita diferente com a Márcia que a Márcia é produtora aqui em Gravataí e a gente já conheceu um pouquinho da história dela em outras matérias né Márcia mas hoje nós vamos focar na batata doce Márcia tu produz batata doce tu com teus filhos me conta um pouquinho a tua história sim nós produzimos batata doce já faz alguns anos somos produtores de vegetais orgânicos desde 2018 e a batata doce é não é só a assim da modinha ela é muito gostosa então sai um bom pudim e toda agricultura familiar toda propriedade tem batata doce né sim mesmo quem não produz assim pra vender sempre tem na horta lá batata doce porque ela é muito versátil ela é um produto coringa então exatamente dá pra fazer várias coisas tu produz batata doce orgânica né com teus filhos sim vocês vendem pra onde como é que tá esse trabalho nós produzimos e vendemos pra rede de supermercados a maior parte da produção vai pra supermercados aqui de porto alegre região metropolitana e é um trabalho com os filhos temos sucessão familiar aqui nessa família né como é que é trabalhar com os filhos é maravilhoso acho que estando com a família assim mostra a força da família é uma potência porque cada um tem uma opinião isso junto dá uma boa receita e eles estão bem contentes com esse trabalho estão eles estão bem assim eles tiveram base né desde criança trabalham na agricultura e eles permaneceram por vontade própria o meu filho mais velho é engenheiro agrônomo então ele eu tenho outra filha também que vai se formar e eles por vontade própria não foi assim nada forçado eles quiseram mesmo ficar por gosto mesmo ficar na agricultura é investir né aqui a gurizada eu acho que o mais importante é que eles trazem muita coisa nova né exatamente eles trazem tecnologia eles trazem coisas novas né esse é o diferencial eu acho é deixar a lavoura melhor né mais fácil de trabalhar eles trazem coisas novas ideias novas eu acho que é isso importante da sucessão e dá um casamento perfeito né exatamente bom hoje nós vamos aprender a fazer um pudim de batata doce é isso? exatamente e essa receita Marcia como é que tu aprendeu? meu marido é coisa dele né da infância dele isso é aquela tal da receita que lembra da infância ele sempre falava que a mãe fazia a irmã fazia e eu aprendi com elas faz muitos anos já há mais de 20 anos que eu faço esse pudim porque ele ama né diz que pudim tem que ser de batata doce e parece ser uma receita fácil vamos à receita Marcia? vamos bom pra receita então nós vamos precisar de 700 gramas de batata doce cozida 200 gramas de açúcar 5 ovos e 400 ml de leite primeiro eu sempre coloco a batata depois pode ser os ovos leite e o açúcar por último já está pronto é bem rapidinho essa batida só uma dica também porque tem batatas mais enxutas e batatas mais aguadas então pode ajustar aqui ou mais leite ou mais batata e bater sempre o que o liquidificador consegue bater tentar fazer o mais durinho possível o que o liquidificador consiga bater então como eu disse pode ser mais leite ou mais batata e ajustando e para a calda vamos usar aproximadamente uma xícara de açúcar esse é o ponto do caramelo então essa minha forma ela cabe um litro e meio de líquido então a gente deixa esfriar assim vai fazendo deixa esfriar um pouco para poder esparramar agora então nós vamos despejar o líquido na forma e nós vamos colocar em banho-maria por uma hora aproximadamente depende do fogão depende da chama do fogão e depois de uma hora em banho-maria está pronto o pudim de batata doce que a Márcia fez para a gente né Márcia sim depois de uma hora agora vamos experimentar vamos qual foi a batata que tu usou para fazer esse pudim Márcia eu usei a batata rosa é e ela é rosa a casca rosa e ela é branca por dentro e eu ia te falar sobre esse pudim também que ele é muito simples muito simples de fazer os ingredientes são muito simples e muito prático muito fácil de fazer muito rapidinho vamos experimentar vamos experimentar agora então deixa eu dar um auxílio aqui isso aí vamos experimentar vamos nossa ele é bastante consistente né ele é mais durinho depois se quiser fazer uma caldinha né a mais colocar por cima também fica bem delicioso mas ele é muito gostoso bem consistente a massa mesmo mas muito saboroso e a Márcia é esposa do produtor Vilmar que você conheceu na nossa reportagem sobre as cozinhas solidárias obrigada a família por receber a nossa equipe com tanto carinho se você gostou da receita e fizer aí na sua casa manda uma foto ou um vídeo pra gente pelo whatsapp através do número 519-9640-5397 e se você quer rever as nossas reportagens pode acessar o nosso canal youtube.com barra emateria rs inscreva-se não esqueça de curtir e deixar o seu comentário e assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau 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 tchau